Então, hoje eu vou fazer uma demonstração da massagem modeladora corporal, né? Eu tô fazendo uma esfoliação na cliente, eu tô aqui na casa dela, fazendo o tratamento, né? E ela tá num processo de perdida de gordura localizada. Então, agora eu vou fazer uma esfoliação primeiro, preparando a pele dela, ok, né? Pra que possa receber o produto melhor. Mas já é como se eu tivesse fazendo uma massagem, né? Porque você ativa o produto na pele pra poder limpar, tirar toda a pele morta, cansada. E pra depois jogar completamente o produto que é o redutor. A modeladora é maravilhosa, né? Quem já fez conhece, entendeu? Essa aqui é a segunda sessão dela, segunda ou terceira, né? E eu vou fazer o antes e o depois. Só que nesse momento eu tô só fazendo a esfoliação. Pra poder preparar a pele, pra receber o produto. Não é uma massagem fácil, é uma massagem bem intensa. Porque se for fazer suave, não vai quebrar as gorduras, entendeu? E a esfoliação é sempre importante, né? Porque querendo ou não querendo, ela prepara a pele e ajuda a penetração do produto intenso. Que é a pra pele. E também a esfoliação melhora a aspecto da pele, renova, deixa ela mais hidratada. Mais renovada, entendeu? Pronto. Então, eu vou dar uma continuidade aqui ao tratamento, como eu tava fazendo, né? Eu tava fazendo uma esfoliação. E agora eu vou fazer a parte da quebra de gordura localizada. Que é com o produto e esse rolom aqui que é maravilhoso pra quebra de molécula. É uma massagem intensa, vocês não viram, vai durar muito tempo. Mas dá pra ter uma visão do que é uma modeladora corporal, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Da esfoliação, nós vamos pra... Agora esse creme é um creme termotivador. Fica um pouco vermelho a região, porque ele faz a... Tipo a quebra da gordura, ele intensifica, né? Então, fica um pouco vermelho e esquenta demais, 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 entendeu? Essa aqui é a parte do bumbum que a gente tá fazendo posterior. Bumbum. Pra tirar um pouco da gordura localizada que se aloja atrás da perna. Que é essa parte aqui, que é a posterior. E o bumbum a gente faz pra deixar ele mais inclinado. Pra quebrar também um pouco da gordura do quadril aqui, ó. Na lateral, né? É uma massagem forte, mas é boa, entendeu? É um pouco sacrificante, né? Porque normalmente não tem que ser forte, porque gordura dói, porque a gente aperta. Mas é muito legal, ajuda muito. Ela tá fazendo uma dieta. Não tá comendo carboidrato depois das oito. Também tá fazendo uma caminhadinha de trinta minutos, né? Agora a outra perna. Não pode comer bebendo também, carboidrato e líquido não dá certo. Também estufa também no estômago e causa um inchaço. A parte inferior sempre é um pouco mais rápida, né? Porque a perna a gente move muito, a gente sobra, a gente desce, a gente anda muito. Então sacrifica mais. Agora eu vou usar o rolom, esse rolom. Que ele é maravilhoso, tá vendo? Também é um pouquinho dolorido, mas intensifica e potencializa o tratamento. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tô aqui na casa dela, no atendimento a domicílio. Caso vocês tiverem interesse, vocês podem jogar ali no YouTube que vocês acham o meu número. Ou vocês podem entrar no meu site também. Adre, terapeuta, número 5.x.com.sit. Tá? O meu telefone pra contar é 964-533-3738. É isso. Obrigada.